O frio tem castigado muitos dos três lagoenses, né? E para as pessoas mais vulneráveis, a situação ainda é pior, né? Nós vamos conhecer agora a história de uma mulher que há cinco anos vive nessas condições. A reportagem é do Israel Espíndola. A massa de ar polar que derrubou as temperaturas em Três Lagoas traz à tona um problema social. A situação dos moradores de rua, pessoas que vivem a miséria, violência, drogas e o alcoolismo. Em Três Lagoas, eles estão espalhados em diversas regiões e praças. A situação de vida nas ruas da cidade é alarmante. Essa mulher, o qual não iremos identificar, vive há cinco anos perambulando pelas ruas de Três Lagoas. Ela relata como é viver na rua. Apoio ninguém, dependência química da droga, aí fiquei na rua. Olha isso. Agora, como é morar na rua? Nossa, isso não é fácil não. A gente passa por humilhação, às vezes a gente passa fome, faz frio, né? Não passa fome porque aqui eles atendem o cara da manhã, o cara da tarde, o almoço. Mas, assim, falta de semana, a janta, alguma coisa assim. Acaba passando fome, passando frio, a necessidade. Ainda mais nós que não, né? Ela nos conta que o maior erro da vida foi ter conhecido o crack. Hoje, dependente química, já foi presa por tráfico, perdeu a guarda de Três Filhos, o carinho da família e o que sobrou foi o amparo da rua. Mas a vontade era de voltar para o conforto da família. Tá desvindo. Tá desvindo. De acordo com as informações passadas pelo Centro Pop, aqui em Três Lagos são mais de 20 pessoas que vivem na situação de rua. E para amenizar ainda mais essa onda de frio, é que os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social têm distribuído cobertores. E mesmo assim, ainda encontra muita resistência por parte desta população para receber ajuda. São aquelas pessoas que não aceitam ir para o acolhimento pop. Nós temos uma parceria muito grande com o centro com o acolhimento pop. As pessoas que queiram ficar no acolhimento devido a onda de frio, pousar lá. Eles vão lá jantar, pousar e no outro dia vêm para o centro pop. As pessoas que querem. E tem aqueles que realmente são bem resistentes, que eles preferem não ficar. Por quê? Na rua eles fazem uso da substância. E dentro da unidade tem regras e normas. Lá não pode ser utilizado nenhum tipo dessas coisas. De acordo com a coordenadora do centro pop, nesta semana, no período da noite, a Secretaria de Assistência Social tem distribuído cobertores em vários pontos da cidade para amenizar esta onda de frio. Tanto entrega de cobertor, tanto o dia como a noite. Hoje mesmo tem essa entrega de cobertor para eles, e todos recebem. Às vezes a gente entrega hoje, amanhã não tem mais, porque a cobertor faz comércio com ela, eles trocam mesmo, a gente nem pergunta o que faz. Fala, perdi, fui roubado, só a fala deles. Mas a gente sabe que não é isso. Mas a gente faz isso todos os dias. Durante o dia que na unidade também a gente entrega cobertor também, a gente sempre oferece para eles cobertor, para eles não se sentirem frio e tal. A assistente social e coordenadora do centro pop explica que eles têm o cadastro de cada uma dessas pessoas, e que a maioria dos moradores de rua são do sexo masculino. Ela também explica por que não são doados alimentos para essas pessoas. Sim, o alimento a gente oferece na unidade. Na unidade nós temos o almoço, o café da manhã, o lanche da tarde, no acolhimento pop tem a janta. Na rua, se a gente oferecer isso para eles, como que eles vão sair da rua? Não vão sair, eles vão continuar na rua. Já tem a esmola que as pessoas dão para eles muito dinheiro. Aí dá comida, dá roupa, fica na rua. Como as pessoas vão querer sair da rua? Não vai querer, vai continuar ficando na situação muito triste, porque não vai sair da rua. Chegando aqui, nós dão encaminhamento para o centro, para o acolhimento pop, para o CAPES, para eles poderem sair dessa situação, ou uma passagem, retorno familiar. Então, isso é o nosso trabalho, nosso serviço. Não dê, eu tenho que falar, não dê esmola, dê oportunidade, dê orientação, encaminhe para o centro pop. E então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?